E é impressionante mesmo como essas coisas só acontecem quando o período é pré-eleitoral. Lula já disse que a disputa pelas prefeituras, principalmente pela capital paulista, vai ficar entre ele e Bolsonaro. Vai ser bem interessante para quem quiser medir a força dos dois. O interesse é fazer o maior número possível de prefeituras pelo país inteiro. E não deve ser difícil escolher qual será o melhor candidato. Se não vejamos, todas as pessoas indicadas pelo ex-presidente levam o selo de Bolsonaro, que passou pelo governo do país sem denúncias de corrupção ou qualquer outra irregularidade. Todas as tentativas de incriminá-lo estão caindo por terra uma a uma. E todas as vezes que atentam contra ele, o ex-presidente sai mais forte ainda. Já o outro candidato não tem do que se vangloriar. É acusado de ser um dos maiores corruptos do mundo. Escândalos de corrupção adoidado, pulverizado não só pela Lava Jato, mas confirmado também pelo Departamento de Justiça norte-americano, hiperinflação, desemprego e estouro de gastos. Quem tiver o selo do partido vai carregar a mesma linha de raciocínio adotada como bandeira administrativa. Acreditamos que nunca foi tão fácil escolher um candidato.